Fala galera, a gente está aqui em Balneário Camboriú na 49ª edição do Asper FC. Um calor absurdo aqui no ginásio e a gente está fazendo a cobertura dos bastidores do evento. Eu e a dona? Camila Nobre, da Focados no Tatame. Um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez agradecer o convite e com certeza tudo que rolar aqui nos bastidores a gente vai levar para vocês. Ainda vai haver outras participações da Camila. Hoje a gente acabou tendo um lance meio conturbado, a gente foi vetado de cobrir o evento inteiro. O esporte interativo realmente tem exclusividade no card principal do evento. Então a gente vai mostrar para vocês o card preliminar e um pouquinho dos bastidores. E a Camila vai entrevistar também? Eu já tenho mais ou menos aqui arquitetado para entrevistar as ring girls, que passaram por uma etapa. A parte bela do evento? É, a parte bonita e não suada do evento. E depois o Marcelo Brigadeiro também, vamos dar uma palavrinha com ele. Ele que é o autor disso tudo aqui, para a gente poder ver o que vai rolar nos próximos eventos. E é uma figura marcante, né? O Marcelo Brigadeiro é bem marcante no cenário brasileiro, no MMA. É, é uma figura polêmica e ao mesmo tempo muito competente no que ele faz. Então acho que sempre conversar com ele é muito legal. Quer ficar por dentro do que rola dos bastidores do Asper FC? Vamos embora. Bora lá. Galera, estou aqui agora descendo nos vestiários do evento, onde ficam os lutadores em cada corner. E você vai vir junto comigo. Vamos conversar um pouquinho com a galera, com os ex-UFCs. Vem comigo. A gente está chegando aqui no vestiário, duas figuras conhecidas da galera aqui da região sul do país. Gilberto Galvão. O baby do Donkey Kong. Ele que é atleta do One FC. E aí, Gilberto? E aí, como é que você está? Tranquilão? Tudo bem? Um abraço para todo mundo que está vendo nós aí no Aspera Fight, o grande evento aí. E aí, o que você está achando do evento, Gilberto? Ah, o melhor do Brasil, o melhor da América do Sul ainda, eu acho. Aspera Fight, o melhor. Quando é que vai sair a luta de novo lá no One? O ano em novembro, na China. Torcida de todo mundo aí, ó. Você vê que essa criança aqui, ela pesa 103 quilos, luta de 84. Mas eu ainda sou mais forte que ele, eu não sou não? Mostra aí, Gilberto. Não, meu braço forte é o outro, por isso que eu não vou mostrar esse não. Não, tá certo, tá certo. É, que é isso, pessoal. Gilberto treina com nós lá na Astra Fight. Pô, cara sinistro. Um exemplo de superação para todo mundo, o cara que não desistiu do esporte. E está aí faz tempo, né, Gilberto? Estou, estou. Já estou no Jiu-Jitsu desde os 17 anos. E no Vale Tudo já estou 8 anos. Em breve, Gilberto, vai fazer uma participação especial com nós. Vamos fazer um review da história dele aí. Um review, não. Vamos fazer um... É, e show também não. Como é que é o nome daquela porra lá? Release. Ah, vamos fazer um release da história do Gilberto Galvão aí em breve. Ele vai ensinar uma técnica de submissão. Eu sei que ele é fera em algumas ali. Ele vai mostrar para nós o segredo. Não sei se ele vai ensinar tudo, mas é uma boa parte. Bora, Gilberto. Vamos dar um abraço para a galera aí. Pô, vamos dar um abraço para todo mundo aí do Box School. Canal RTF? Canal Box School. RTF, caralho? RTF. Para todo mundo aí que está vindo nós aí. Obrigado a utilidade. A todo mundo aí que está assistindo. A Box School só não me patrocina esse cara, porque esse cara tem muita grana. Esse cara é um cara que ganha dinheiro com a luta. Ô, tchau, tchau. Ô, vamos dar um abraço para os meus alunos, a FG, a NBA, a Ed. Aquele abraço. Vamos chegar aqui no vestiário. Aqui, ó. Tem três feras aqui dentro. Aqui, ó. Não pega no canto. Vamos fazer surpresa aqui. Vamos começar com o Pedro Júnior aqui no canto. Já está se aquecendo aí. Como é que está a figura? E aí, querido. Beleza? De boa. De boa. Como é que foi a recuperação do peso? Como é que está a expectativa do combate? Foi tudo bem. Tudo certo. Tudo dentro do padrão aí. Estamos bem para dar um show. Está se sentindo confortável? Você veio de um tempo parado. Fez uma luta ali no final do ano passado. Está pronto, vem com gás? É, a preparação foi melhor, né? Mais tempo aí. Essa vai ser um pouquinho mais tranquila. Vai lutar que nem um foguete. Como assim? Falando em foguete, tem uma outra figura aqui do meu lado. Não sei se vocês conhecem, mas a gente vai chegar aqui, ó. Figura conhecida do Brasil. Participou da primeira edição, segunda edição. Qual a edição? Segunda edição. Segunda edição do The Ultimate Fight Brasil. Cara, é o Clayton Foguete. Por que foguete, ô, Fogaça? Quase das primeiras lutas. Porque você venceu que nem um foguete. Foi rápido. Pô, caiu. O bicho parece o peão do baú, cara. O cara roda, é sinistro. Vocês não vão ver. Infelizmente, nossa cobertura do canal ITF para o card principal foi cortada. Mas em outras oportunidades, vamos mostrar esse cara aqui. Cara, o bicho chuta. Pô, é sinistro, hein? Foguete, qual é a tua expectativa para o combate? Espero fazer uma boa luta. Colocar meu jogo em prática. Tá treinando bem? Como é que foi o corte de peso? Treinando bem. Foi um pouquinho mais difícil por causa que eu quebrei a mão na última luta. Ganhei, mas quebrei a mão. Então, tava, é... Tipo, o cara fica um pouquinho sem ritmo e tal, pra perder peso. Esquece a memória muscular, já demora um pouquinho mais. Mas, tranquilo. Tá se sentindo bem? Tá à vontade? Tô bem, tô à vontade. Bicho, bom combate pra você. Valeu. Tá? A gente se vê por aí. Em breve participação do Foguete, também vamos fazer uma entrevista com ele. Ah, aquele negócio lá. Olha aqui, ó. O cara saiu de cantinho. Cadê a câmera? O cara saiu de cantinho aqui, ó. Pera aí só um pouquinho. Vou entrevistar esse... Não, você não. Aqui, ó. Lá com o Nego França. Ex-The Ultimate Fighter. Campeão do The Tough Brasil. E aí, rapaz? Como é que você tá? E aí, rapaziada do RTF aí, Guilherme. É, tamo aí, né, cara? O dia da luta. É sempre bom o cara fazer o que gosta e é o que a gente vai fazer hoje aí. Fazer sempre o que gosta aí e procurar buscar a vitória. Como é que você tá se sentindo aí, Otor? Eu noto que você é sempre um cara muito alto astral, né? Tá sempre bem com a vida. Tem dinheiro no bolso, vive bem, namorada bonita, carro do ano. Como é que é essa história aí? É, então, na verdade, não é bem assim como você falou. A namorada é bonita, assim. O restante não é bem assim. Mas, independente de qualquer coisa, a gente sempre tem que pensar positivo. E hoje é mais um dia de guerra e, pra mim, é um recomeço na categoria 7-7. Cada luta é a mais importante, você diria assim também? É, com certeza. A próxima luta sempre é mais importante. Independente do que você conquistou pra trás, aquilo ali já passou. Agora você tem que trabalhar pra continuar conquistando e almejando sonhos que vão virar realidade se você trabalhar forte e acreditar nisso. Sabe as palavras, hein? Em breve, mais participações do Glico França. O Nego. Vai participar do Sparring, que a galera pediu lá. A gente não fez aquele dia por falta de tempo. O desafio de caninada rolou, né? Então, quem quiser pode confiar no canal RTF. Glico, eu não vou te deixar boa sorte. Você sabe aquela história. Sorte aí pros outros. Eu vou entrevistar aqui, ó. Galera, a gente tá aqui agora com o Maurício Bad Boy. Ele que vai enfrentar o Thiago Tavares, ex-UFC. E a sua primeira luta depois da saída do UFC, dentro do território brasileiro. E aí, Bad Boy, o que você espera desse combate? Como é que foi aceitar esse combate, um tanto quanto em cima da hora? Foi assim o meu mestre, o Murilo Nígio e o Shogun lá. A galera da Shogun tinha. O Zezé, professor de Jiu-Jitsu. Aí, Bad Boy, foi eu pegar o Carize FC. Tu tá acostumado que eu tô lutando no ACB, que é na Rússia, e lutando no UFS, no Moscou. Que eu vou lutar dia 4 de março. Diz, pô, Bad Boy, é uma luta boa pra ti. É uma luta favorável. Tu não tem nada a perder, né? Como tu vem de comunidade, favela, Chico Mendes. Tudo agrega pra você. Então, eu vou cair pra dentro. Eu não escolho o adversário, né? Bacana esse lance aí. Se você ganhar, você ganha muita credibilidade, né? Mas se caso, por um acaso, der um card negativo, você, pelo menos, pegou um grande adversário, um atleta duro. E, de qualquer forma, é interessante. Sim, o Thiago, ele tem um grande, um atleta muito duro. Um atleta bom de chão. Muito, muito bom. E só que vai dar uma credibilidade boa pra mim, essa luta que eu preciso aí, no Brasil. Porque eu tô só conhecido mais ela na Europa, na Rússia, lutando. E daí o Shogunis Bad Boy pega. Não tem nada a perder. E outra, eu tenho uma filha pra criar, né? Tenho uma filha, eu tenho as contas pra pagar, tem isso. E eu sou funcionário do MMA, como um vigilante, como um segurança que vai ter que trabalhar. E eu vou cair pra dentro, né? Embora muita gente não saiba, a realidade do lutador de MMA é difícil, né? Pra se manter no treino, o cara tem que ralar. Ninguém fica rico, não. É poucos que conseguem essa realidade, né, Bergo? É, tá muito difícil, assim, pra se manter. As coisas, o cara tem que trabalhar, tem que fazer bico de segurança. Porque ver de patrocínio é complicado, que aqui no Brasil tá complicado. Quando eu vou pra Europa, lá eu já tenho os patrocínios, já tem a galera que investe, tudo. O povo brasileiro ainda é um pouquinho receioso em investir, né? O patrocínio é que é difícil de se conseguir um incentivo ao esporte. Sim, é muito difícil aí. Tem muitos atletas muito bons aí, top, que precisam de apoio aí de restaurante, clínica, médica, trocas de favor, o cara colocar pra divulgar o banner. Eu gostaria, galera que tá vendo esse vídeo aí, vamos dar mais valor aí ao seu atleta aí, o cara do bairro, tudo que tem uma empresa aí. Pega o atleta ali pra investir ali, de repente é pra treinar forte aí. É isso aí, galera, eu dei um corte na luz aqui, mas deixa um recado aí pra galera que assiste o canal RTF, manda um abraço pra galera aí. Um abraço aí pra vocês, obrigado aí pelo programa de vocês aí que tá crescendo, eu andei acompanhando aí, eu vi uma matéria que vocês fizeram de boxe aí, andei acompanhando lá em Curitiba, até mostrei pro Murilo, mostrei pro Mestre Zezé, pô, maneiro o trabalho aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço aí pra comunidade Chico Mendes, pra minha filha, Tereza Cristina e toda a galera de Curitiba aí, o Choguntinho, o Vina, a EZFC, que foi meu esparre, o Murilo, que tá nos Estados Unidos, o Chogun, meu Mestre Zezé, a galera da GFT em Foripa aí, vamos aí, vamos trabalhar aí. Um beijo pra minha mãe e meu pai, especialmente pra você, Xuxa, a brincadeira, obrigado pela participação aí, um bom combate pra você. O senhor, como é que é seu nome mesmo? Seu Zezé. Seu Zezé, corner dele aí. Obrigado. 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 Obrigado.